E como é bom sair as compras, principalmente quando você vem a um lugar que você encontra tudo o que você precisa e gasta muito pouco. Uma loja contradição é a Nippon, há muitos anos no mercado vendendo baratinho, eu vou provar pra você que é baratinho sim. Você que vai se casar, quer fazer sua lista de casamento, pode trazer aqui, pode fazer aqui na Nippon. Aqui você vai encontrar mais de mil artigos, você encontra presentes, você encontra bombonier, você encontra utilidades domésticas, brinquedos, confecção, cama, mesa e banho. Gente, o que você encontra de mercadoria aqui é brincadeira e olha como eles vendem barato, você vai concordar comigo sim. Dá uma olhadinha nesse jogo de jantar, 20 peças, porcelana, custava 40 reais, você leva por 27 reais e 80 centavos. Dá pra mudar assim aí o jogo de jantar da sua casa, dá pra você presentear. Panela de pressão, olha só gente, 4 litros e meio antiaderente de 34 por 19 reais e 90 centavos. Um liquidificador, gente, dá uma olhadinha, esse é o Ciel de importado de 42,80 por 29,90. Agora você que procura um jogo de jantar como esse aqui, olha, 20 peças e vai assim, olha, na caixinha no baú. Olha que elegante, uma boa opção de presente também, custava 40 agora por 27,80. E tem muito mais pra você. Enquanto eu encerro, a gente vem nesse corredor pra você ver o tamanho da loja, o que você encontra aqui. Eles facilitam o pagamento 30 ou 60 dias sem juros pelo cartão É Correr Pra Nipom. De segunda a sábado das 8h30 às 20h, domingo das 13h às 18h, portanto quem trabalha no final de semana pode correr aqui pra Nipom. na Avenida do Cursino, 464 Jardim da Saúde, o telefone é 578-1811. Quer economizar? Nipom.